Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu tô aqui com o retorno da mãe, né? Pra quem não assistiu os vídeos da mãe, eu vou colocar, vou deixar ali... Nós temos dois vídeos no canal, né, mãe? Na descrição desse vídeo eu vou colocar os vídeos anteriores dela, pra quem não assistiu ainda. Gente, a minha mãe tem todas as unhas dela encurvadas, ó, com fungo. É por causa dela que eu sou podóloga, percebam? Por causa do pé dela, olha aí. Essa unha aqui, ela era assim, quase parecida com aquela unha que tem no canal, que é a unha mais encurvada do mundo, sabe? Mais ou menos assim, né? Só que ela não tá assim agora, porque a gente mantém direto com órtese. Quanto tempo faz que tu tá sem órtese? Desde dezembro. Desde dezembro? Nossa, gente, olha aí, ó, e ainda não encurvou, agora... Tu me deu alto em janeiro e fevereiro. É. E daí, tu não veio em mar... Viu, pessoal? Olha aí, mãe, agora tu disse. Se não, o pessoal vai ficar me xingando. Gente, eu tenho horário marcado pra ela, só que ela não veio, hein? Ela não veio da última vez, né, mãezinha? Só da última vez que eu não veio, porque eu tinha feito meu pé dois dias antes. Viu? Não, não, ela me troca, assim, na cara de pau. Tava pintadinho tão bonitinho, porque se eu vou lá, ela vai tirar tudo. Meu Deus. Não, mas não tava doendo nada, né? Sim. Porque no dia, o dia que eu tava em casa, semana passada... Ela só vem quando tá doendo, tá, galera? Semana passada, tu tava doendo, tu teve que me levar lá pro banheiro, lembra? Não, daí, deixa eu contar pra vocês, deixa eu contar pra eles, porque não é assim que funciona o negócio. As pessoas têm que entender como é que foi que aconteceu. Ela não veio aqui da última vez, tá? Ela foi e resolveu fazer lá na manicure dela, né, a unha. Tá, né? Vai lá. Não tem problema, eu não sou ciumenta. Daí, né, mãe? Aí, a unha dela ficou assim, né? Que o pé da mãe é só pra podólogo, né? Enfim. Teve o aniversário dela, dia 20 de março. Fomos na casa dela e tal. Daí ela saiu do banho, né, mãe? Foi bem assim, né? Tu saiu do banho, eu olhei pro pé dela. Eu disse, mãe, a tua unha tá começando a encurvar, tu vê se não falta da última vez lá na clínica, vamos ter que colocar uma órtese. Tá. Daí ela me olhou bem séria, assim, ela não imaginou que a unha dela tava encurvando ainda, né? Que ela não tava sentindo dor nem nada. Enfim. No meio da festa do aniversário, cheio de convidados na casa dela, né? Ela me puxa pra um canto e diz. Nathalie começou a doer minha unha. Eu não aguento mais de dor na minha unha. Foi assim, mãe? Foi. Eu tô de bosta, tava frio, né? Mas assim, eu não consigo fazer o que eu acho aqui. Ai, ai, ai. Deu, olhei pra ela, pra te ver como é psicológico o negócio. Não posso falar que tá ruim a unha. A unha começa a doer. Essa ali, esse canto... É esse aqui, né, mãe? Sentei ela no vaso. Mãe, então senta aqui, mãe, né, mãe? E dá um alicate. Dá um alicate. O alicate mais cego da vida, né? Sem esterilizar, sem nada. Meu Deus, queria morrer. Sentei no chão do banheiro e a mãe no vaso, né, mãe? É. Eu disse, bota o pezinho aqui, então. Deixa eu cortar tua unhinha. Vai ficar tudo bem, nenê. Aí eu cortei aqui, tic-tic, né, mãe? Limpei, limpei, né, mãe? Me doeu. Sim, né? No banheiro, tu no vaso. Tava ficado lá dentro. Eu já tinha até tomado uma cerveja, já tava vendo dois dedos. Ai, Jesus amado. Mas tive que resolver. E passou, né, mãe? Passou. Então. Então, tá bom. O outro pé tá doendo porque ela tá muito grande. O outro pé tá doendo. Eu também não cortei lá no vaso, né? Não, só esse aí que tu cortou, esse aí que tava doendo, né? Mas agora é pra usar a calçada fechada, que tá frio agora, né? Sim, a mãe morre em São Francisco de Paula. Eu não deixava nem cortar minhas unhas. Por isso que tu perguntou, mas ela não cortou nada, não encurtou. Mas como não encurtou, mãe? Desde quando que eu fiz o teu pé? Quando foi a última vez? Dezembro. Fazem quatro meses, ó. Talvez, fevereiro, março. Não, faz três meses. Tá, mãe? Nós estamos na última semana de março. Então, hoje é primeiro de abril. Hoje, gente, é primeiro. Primeiro de abril de abril. Mentira. Verdade. Que verdade. Que rápido, né? Nossa, que bem-se de março. Demorou pra passar, hein? Demorou? Meu Deus. Eu nem vi passar. A cara não terminava aqui mesmo. Tá? A cara que diz que o beijo não terminava. É bom passar devagar. Com o pato devagar, a gente tem que aproveitar, porque tá passando tudo tão rápido. Mãe, vamos colocar uma metálica? Pois é, a última vez tu tava colocando metálica aí. E daí, tu viu como abriu mais? Bem mais. Bem mais do que com aquela... Com a fibra, não? Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais esses dedinhos. Olha aí. Tava com o esmalte na tua unha, né, mãe? Tava com o esmalte na unha, né, mãe? Tava com o esmalte. E ficou quanto tempo com esse esmalte aí na unha? Meu! 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 Mãe, não pode ficar tanto tempo, tu tem fungo. E o antifúngico, nem aí, né, mãe? Não, né, que não tava pintado, não pode ser... Bom, pessoal, como é que eu faço com a minha mãe, que não quer fazer o tratamento nunca corretamente, ó. E as minhas são bem boas agora? Ah, agora elas estão, porque a gente cuida, né, mãe? Mas tu fica um tempo sem passar, né? Essa daqui, por exemplo, ela tá com fungo aqui na canta. Ativo ali. Tu tem ainda o fungo brancado? Na gaveta ou...? Não, não, não. Na cestinha. Na cestinha, tu não vê quando vai lá? Vejo, dentro da caixinha. Ah, ainda tá dentro da caixinha. Ah! Não, mas eu uso, né, Thaís? Eu uso. Ô, mãe, teve um dia um cliente meu, né, que veio... Faz um tempinho já. Ele comprou, né, o antifúngico. E daí, no outro mês, ele vê que... Eu notei que ele não tinha passado, né? Porque a gente percebe a diferença, né? As pessoas acham que não, mas a gente percebe. Daí, eu perguntei pra ele, e aí? Tudo certinho, então, com o antifúngico lá? Tá conseguindo passar, né? Todos os dias e tal. Ele me olhou e ele disse assim... Ah, tem que passar? Achei que só comprando resolvi. Ai, velho. Vamos lá, mais um mesmo, então. É, tem que comprar e passar. Ai, meu Deus. Mas quando vocês eram pequenas... Eu tinha que levar uma no pediatra. Eu levava as três, né? Não tinha por que deixar. Sim. Daí, ele olhava pra vocês todas, assim... Ele dava remédio coletivo, né? Eu não precisava nem comprar. Só de ir lá no médico, você já melhorava. Sério, mãe? Meu Deus. Que é o psicológico. Se mantinha alguma coisa, as outras todas tinham também, mas ele dizia assim, que eram as mães... As mães que eram neuróticas. As crianças não tinham nada, eu tinha que levar no médico. Levava as três ainda. Uma tava com férias e levava as três. Ô, mãe, eu acho que tu se acalmava, daí a gente melhorava. É verdade. Claro. As mães são neuróticas. As mães são neuróticas. É que mãe é mãe. Mãe sempre vai se preocupar muito mais, né? Vou ir pra casa e nem passar ela na farmácia. De dar um letinho, alguma coisa pra dar em casa. AS? AS. AS infantil, eu tomava todo dia. Sabe que eu me lembro do AS, mãe? E vem o gostinho do AS na minha boca, de tanto que tu dava pra mim, eu acho. Por que que tu dava tanto AS pra gente, mãe? Sabe quando que eu dava AS pra vocês, Nathalie? Pra vocês acharem que era remédio pra não se sentir mal na Kombi do tio Geraldo, lembra? Ah, e realmente funcionava, né? Funcionava. Ai, que loucura, né? Meio tipo, efeito placebo, assim, né? Que loucura, né? Aquele pra não se sentir mal, como é que é o nome da remédio? Dramin? Dramin. Infantil, naquela época, era cordeira rosinha. E era muito forte, né, mãe? Então, pra não dar aquele remédio pra vocês. Porque quem sentia mais mal era a Carla. Não tinha todo mundo junto, né? Uhum. Vocês viam a Carla passando mal, eu sentia mal também. Meio... Eu dava todos os dias e podia dar, né? Eu cortava um comprimido em oito pedaços. Eu me lembro desse gostinho. E botava num outro vidrinho. E eu abri o vidrinho e vocês pegavam, cada uma pegava um pedacinho. Ai, mãe. Doeu, mãe? Doeu. Não, doeu. Mas cortou só um pouquinho. Uhum. Daí, vocês tomavam bastante por isso, né? Todos os dias, né? Peraí, tem uma ponta lá dentro. Mas aí ninguém ia dormir. Porque quando dava na minha, a Carla dormia tarde toda, né? Tadinha, porque eu ia dormir no maternal pra dormir. Tadinha. Oi. Sim, tem uma... Nácula dentro. Tadinha. Tava te doendo aqui, mãe? Tadinha. Ai, nossa. Ó lá. E assim, tudo bem? Uhum. Deixa eu botar um algodãozinho aqui, tá? Tá? Não tá vendo aí nada, não. Não? Esse lado também tá bem cortado, né? Ah, tu sabe que nem tanto, mãe. Eu tô conseguindo até limpar assim, né? Mas ele melhorou depois que tu tirou do outro canto. Ah, pode ser. Também tava doendo. Então, eu tô achando ele aberto pelo tempo que a gente ficou sem óptese, né? Sim. Tá, tô gostando de ver aqui. Mãe, eu tive que fazer óptese em casa pra fazer a gente. Não, mãe, não adianta. Tem que fazer outras. Não, faz bem. Uhum. Nossa, mas eu cortei bem lá no banheiro, hein? Mesmo tonta. E a cerveja? É. Se tivesse sã, não teria cortado tão bem. Tá fazendo foguinho lá, mãe? Direto. É frio, né? A gente não precisa nem usar a casa. Esquenta a casa e esquenta o chuveiro. E os morcegos, mãe? Tu sabe que ontem eu escutei que eles dão uns bilhetinhos por lá. Eu fiz uma lista pra ir no hospedercado de manhã. Eu vou comprar essa semana aquele remedinho fumigante. Bota de novo, mãe. Vou botar de novo. Vou botar assim um por semana. Isso. Daí como a gente vai dormir lá no sábado, eu vou tentar reparar pra ver se eles fazem barulho. Que daí é bem, sabe que horas que eles fazem barulho? Umas cinco da manhã, por aí. Sabe? Eu acho que é o horário que eles acordam. Que eles voltam. Quer dizer, que eles voltam. É mesmo. Que a hora que começa a clarear o dia, eles voltam. É. São tudo vampirinho. São vampirinho, né? Onde eu parei de trabalhar, acho que era umas sete horas. Eles já estavam... Nossa, agora é como ficou perdendo a gente. O que, mãe? Assim, de cortar o dedão, né? Ah, sim. Aham. Não posso me lembrar de coisa que ela saia bem encorrada. Aham. E essa aqui não tá te doendo, né? Não. O que dói é as unhas compridas. Ah, sim. O comprimento, não. Esses branquinhos aqui do esmalte, mãe. Tu me perguntou antes. Branquinhos? Aham. Sim. Ficou uma... Um mês. Noventa e cinco anos com esmalte. Não, Natalia. Tem um mês. Muito. Eu pintei em dezembro, tirei em janeiro. Pintei em janeiro, tirei em fevereiro. Pois é, então. Agora tirei dia em fevereiro. Então, tu pintou em dezembro e tirou só em março. Não. Foi. Tá, tu só trocou o esmalte. Só troquei o esmalte. Ah, mas isso não significa nada, trocar o esmalte. É tá com um esmalte igual na unha, entendeu? É. É tá com ele com a unha abafada igual. Não. Só porque trocou. Esse dedão ali tem um branco. Aqui, né? É. Aham. Ele é em voos, fungos. Aham. Fungo adorou isso aqui. Ainda mais que eles dão um bebê com remedinho aí. Aham. Dão um bebê com remedinho. Quando eu for lá no sábado, o antifúngico tem que estar do lado da cama, né? Do lado da cama? É. Não, ele mancha nem sol. Eu boto no banheiro e eu boto na meia. Tá lembrado? Inclusive, eu boto depois do banheiro. Hum. E aí, eu vou mostrar uma coisa. Hum. Aqui. 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 Aqui o meu telefone? Sim. Já pegou ele pra ti? Não. Não, não. Não, mas tá tá... Será que se a gente tirar... Será que já não carregou os cacentos? a gente mandou a irmã que tinha uma foto trabalhando no meu pé pra mandar pra pra quem? pra ela a inscrita? é, porque ela mandou uma foto pra mim da pausa de inspetor e seguidor como será que é o nome da podóloga dela, né? eu vou ver aqui parece que ela não pagou isso é o nome da podóloga é o nome da podóloga deixa eu ver se eu consigo ler o nome dela podóloga é o nome da podóloga do é o nome da podóloga do É isso aí. A gente não pode botar a voz de pessoas, porque eu não tenho autorização de voz dela. Entendeu? Eu não tenho como botar aqui. A gente gosta tanto de ti, porque ela mais queria fazer um curso contigo e dela não quis acreditar que a Ana veio pra cá, realmente. E ficou ali em casa e veio aqui e apertou a história bonita igual. Assim como aparecia. Claro que não, né? A Ana, ela é muito mais bonita pessoalmente do que no vídeo. Ah, é? Não, o vídeo eu tenho que me arrumar, né? Quer me ver feia? Dorme com o vídeo aí, né? Eu não vou ficar me mostrando feia aqui, né? Claro que não. Teve uma mulher que eu vi que falou num vídeo assim... É claro que eu uso filtro. Quer me ver feia? Eu não preciso ser feia na internet. Já sou feia em casa, porque ainda tenho que ser feia na internet, daí é brabo, né? Mas é que a Ana chegou, eu tinha recém feito o meu cabelo, né? Sim. Lembra? Foi naquele dia que eu tava fazendo o cabelo que ela chegou lá. Eu tava fazendo o cabelo com a Ninoca. Aham. Daí ela chegou, daí eu fui lá, daí meu cabelo tava bonito, por isso que ela acha que eu sou bonita. Mas depois ela veio aqui na outra semana. Ah, é? Ela tirou fotografia contigo de toque menino. É mesmo. O dia que o Maurelio esteve aqui que eu queria morrer, né? Tava que tava, daquele jeito assim, que depois que tu atende tu fica assim toda desgrenhada, com a pele oleosa, sabe assim? E chegou o Maurelio. Quer matar ele, né? Não me avisou. Tinha pelo menos colocado uns cílios, né, Mãe? Uma taturana. Uma taturana. Não é taturana. Ó, Mãe, vamos botar uma fibra nessa unha aqui? Pois é, eu queria. Essa daqui vai fazer a diferença daí se a gente colocar na outra, não. Tá doendo ela ali, Mãe? Não. Essa daqui tem que diminuir um pouquinho aqui, né? Porque essa daqui sempre te incomoda no inverno na bota, né? Quando é que tu vai fazer lá o exame? De onze. Vai conseguir, né? Vai conseguir, só não ficar nervosa. Já passou o negócio no braço ali? Você tá usando essa pulseira mais polícia? Passou o quê? Não, o machucado que ela tentou tirar o sangue e não conseguiu. Mas ela não tentou em outro lugar. Tá, né? Aqui ela pegou três vezes e aqui quatro vezes. Três vezes que aparecia aqui e a outra vez não aparece. Dá, hein, Mãe? Tem capelete lá, Mãe? Tem capelete lá, Mãe? A gente pode passar lá, né? Tem então? Eu tenho. Tem? O vinho é que não tem mais, né? É? O vinho é que não tem mais, né? O vinho tem um fechado ainda. Mas branco? Tem o branco que ele levou pra mim, que eu também não vou tomar, né? Sim. E esse carro interdita aqui? O chinelo. Olha, meu pé que vai manchado. Isso que eu não vou pra rua, pro sol, né? Pra... Eu vou descer o coletinho ali de dentro. Dói aqui, Mãe? É. Tá tranquilo? Uhum. Uhum. É porque eu fiz a cirurgia desse pé e também, né? De Joanete. Então, ele não é bem reto, né? E a tirinha do chinelo vai pro lado. Hum. O que é isso? Hum. Tá bom? Colocar as lástas? É, então. Então, tá aí, gente, ó. Coloquei a metálica na unha da Mãe. A Mãe, tu me promete que tu vai passar um for um defunPO regularmente? Sim. Se não, mãe, eu vou fazer um videozinho, vou postar aqui pro pessoal do YouTube. Pode ser, ó, a mãe não tá passando o antifúngico. Não. Deixa eu mostrar o osso. Eu fiz fazer tipo uma boquinha falando, assim. Tá aí, eu botei uma fibra nessa unha aqui. Se eu, mãe, olha, só já abriu, ó, só de botar ela, ela já dá uma aberturinha, né? Mas o que abre mais, eu acho, ainda é a metade. É, mas é que nessa unha aqui não tem onde engatar. Não tem como. Realmente, pra tua unha fez bastante efeito, né? Imagina, tu ficou quase quatro meses sem nada, né? E agora que deu um indício de voltar. Tá, agora que tá começando a curvar. Então tá, pessoal, um beijo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida com o que eu acabei de fazer aqui no pezinho da mãe, comentem aí embaixo, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra receber todas as notificações. E, claro, deixa o like aí pra ajudar o canal. Ajuda muito o canal, não custa nada. Certo, pessoal? Grande beijo da Nath. Olha, gente, cheguei aqui no banheiro da mãe. E olha o que que eu encontrei. Tcharam! Fora da caixinha. É o que ela tem que usar. Eu vou até deixar aqui, ó. Pra ela ver a hora que ela entrar no banheiro. Vai tá assim, primeiro plano. Tcharam! 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 Obrigado.